utilizar ele nesse tipo de mesa aqui ó DMX512 que tá aqui na minha frente aqui e vou falar para vocês como é que funciona nela um pouco a programação sem você gravar cena sem nada então você tem uma mesa dessa dela passando sua iluminação e você vai pegar dois movem ou mais movem e vai colocar nela e vai é como se diz é ficar contente em saber que vai manusear diretamente só num botão só então da forma que ela é programada a frequência de cores dele que é diferente que é é muito diferente porque eles são quatro cores aliás é é um led só mas full color porque são quatro em um quatro cores o azul não o vermelho o verde o azul e o branco então é rgbw ele é muito bacana muito bonito muita potência então esse led ele tem 12 volts por cada cor cada iluminação é 12 watts a potência nominal de 30 watts então é um um bacana bacana produto para você tá utilizando aí na sua balada é no seu evento então e um pequeno custo também para os benefícios que ele tem olha a claridade olha olha a luminosidade que ele dá olha o efeito bonito que esse produto vai te dar aí na sua balada tá então olha aí coisa mais linda então vou falar mais um pouco dele então é fácil e prático você só vai usar um cabo um cabo xlr deles para cá e de um para o outro que eu vou falar para vocês a programação então aqui ó na mesa eu tô usando o canal número 3 ó tô usando o canal número 3 nessa mesa aqui do mx tá e no movem vamos lá ó eu tô usando o canal 29 tá então ele aqui esse canal vai do a001 até o 512 então tô utilizando aqui o zero o a0029 então vamos ver aqui como é que tá funcionando ele aqui atrás para vocês verem vamos lá então ele aqui ó o cabo de força que tá ligado aqui o cabozinho igual esse aqui ó que vocês estão vendo aqui fora é xlr uma ponta macho e outra fêmea também eles vêm com as duas entradas também é macho e fêmea um ligado no outro e esse aqui ó o outro ligado na mesa tá então fica essa essa dica aí para vocês aí tá ligado na mesa lembrando que você também pode utilizar ele horizontal e vertical vou parar um pouco a luz aqui para a gente dar uma frequência aqui senão não consigo então você pode estar utilizando ele na horizontal vertical sem necessidade de tá vamos lá se você gravar ele aqui ó o painel totalmente você vai conseguir também fazer a mesma coisa porque você vai inverter as letras como assim ó vem aqui nessa opção rdof você fez isso aqui ó pronto as letras já tá o contrário olha tá vendo se eu pegar esse movem e colocar ele ao contrário vamos lá pegar ele ao contrário olha lá o nome vai ficar certo olha lá tá então para reverter a numeração também é muito fácil também vamos lá ó muita gente compra e não sabe poxa não tem como fazer mais e como é que eu vou fazer desprogramei tudo não pessoal olha vem aqui ó vai vindo vai vindo ó certinho olha aqui ó mesma coisa ó vamos lá ó tirou colocou tirou colocou tirou vai voltar o correto vamos lá então aqui ó rdof vamos lá tirei ó pronto ó acabou já voltou normal ó olha lá ó já tá normalzinho então faça e prático vamos lá novamente ó aqui ó rdof colocou o contrário certo não quer não quer deixar quieto então é muito prático fácil para você reverter olha tá invertido como vocês viu agora vou reverter vamos lá ó ok ó rdof coloquei aqui ó pronto pronto tá programada aí tranquilo para você utilizar aí da melhor forma possível tá bom então a programação de pessoal é fácil e prático vou mostrar aqui para vocês tô jogando um pouco de fumaça para dar aquele aquele ajuste tá bom então vamos lá ó vou falar para vocês como é que é fácil e prático usando um botão só olha aí ó por que usar só um botão só porque ele tá ligado aqui que a gente falei num canal e você também pode tá utilizando só esse aqui ó só um só ele dá três dois ajuste igual dá no panel e um automático que é na batida da música então vou falar para vocês aqui ó como é que funciona vou colocar aqui ó então vou descer o botão ó vamos lá ó descer o botão ele aqui não precisa ser programar aqui é só as coisas aqui ó quando você colocar ele para dar aquele clima a música a música a música entrou vamos lá entrou uma música você vem aqui ó ou você quer dar um clima na sua balada que você vai fazer você vai vir aqui ó e vai deixar ele girar ó olha aí ó girando forte tá como vocês estão vendo aí aqui ó uma música mais lenta você vai jogar ele para girar mais lento como vocês estão vendo aí quer uma quer deixar na como sei o modo automático na bateria da música você vai jogar aqui ó ele vai parar porque não tem música na hora que a música bater se eu soltar aqui você vai ver que ele já vai é diretamente no automático vamos lá ó sentiu aí pessoal olha já parou como eu falei para vocês ó então colocou no automático vocês vão ver aqui já vai dar a parada ó falei ó olha lá ó ó isso aí é o automático colocou mais para baixo um pouco ó e já vai dar o tom diferente como vocês estão vendo aí já dá aquela frequência mas mais bacana então soltou o som vamos lá vou soltar o som vamos lá vou soltar o som vocês vão ver a diferença olha lá ó viu aí pessoal como é fácil prático olha ligado no botão só a mesa DMX ligado no botão só vou descer um pouco aqui vou desligar ele aqui um pouquinho no botão só como vocês estão vendo aqui ele tem uma duas três programação é essa aqui ó o giro mais rápido o giro mais lento o giro mais lento e o automático que é o que você precisa para sua balada ó aqui o barulho tá batendo ó e ele tá lá ó girando entendeu olha lá ó aqui o barulho vou soltar aqui a pancada para vocês verem aqui que já vai começar a girar ó vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí então viu aí pessoal como é fácil olha lá a balada parou você pode deixar para cima ou para baixo uma cor que você queira uma cor bacana você pode decidir aqui ó a uma cor legal que você acha que é que é bacana para o seu evento olha lá ó e pode deixar tranquilo lá a música começou a música começou a música começou tocar um você quer uma música que quer deixar esse led parado você vai deixar ele parado da forma que tá a música começou você vai soltar da forma que você vai achar melhor e aí por aí vai então fácil prático na mesa de mx e não tem muita programação é fácil prato caso você não queira usar esse botão aqui eu quero usar o automático aqui eu quero usar aqui é só você gravar as cenas e aqui nesse vídeo eu não tô falando como vocês gravar as cenas aqui eu só tô falando como vocês utilizar fácil e prático sem tá gravando as sem tá gravando as cenas e muita gente não sabe achar eu não vou comprar essa mesa não que eu tenho de gravar não é fácil prático você escolher um canal vai lá no movem escolhe também e aí é só fazer sua programação aí bacana tá lembrando mais uma vez quem gostou desse vídeo dá o seu joinha se inscreve no canal abaixo desse vídeo tá o link desse produto onde você pode estar entrando verificando mais produtos diferentes no nosso site e também você pode se inscrever para receber mais atualizações de vídeos novos estamos sempre postando de alguns produtos eletrônicos e de iluminação então é isso aí até o próximo vídeo